E aí, momentos! Hoje eu vou continuar a série Until Dawn Eu acho que hoje vai rolar muitas tretas Tô até aqui Aí preparando a minha pipoca Que não tem, mexendo bem Então vamos continuar Escuridão Ah é? Parece a mesma pra mim Josh, irmão de Hannah E da Beth Antecioso e amável Não vale Você cresceu aqui, mas você deve estar menor É, isso é verdade Quando vão instalar umas torres de celular aqui Já tô sentindo falta Se você tiver um milhão sobrando Eu resolvo o seu problema Engraçado você dizer isso Ah, eu deixei na minha outra jaqueta Ops E aí, pessoal? Chegaram direitinho? É Bom, mais ou menos Mas é bom te ver Qual é a dele? Uh-oh Eita, mano O bicho tá solto E aí, e aí? Vamos começar esse negócio ou não? Claro, cara Uh-oh Fofocar Então Matt e Emily estão juntos, certo? Parece que sim E o que o Mike acha disso? Eu desconfio que o Mike já tá em outra, tá ligado? Huh Droga Essa merda Congelou? O que você acha? Talvez tenha outra entrada Tem várias entradas, só que estão trancadas Deve ter uma janela em algum canto que a gente consiga abrir Peraí Tá dizendo pra gente arrombar? Tecnicamente não é arrombamento se o lugar é seu, né? Ué Só se eu não te denunciar Hum Hum Vai na frente, cacique Ei, Ash Oi, Chris Hum Confiante Então Como você está? Hum Tô bem Com um pouco de frio Acho que seria bom ficar um pouquinho na lareira É Isso parece bom Tá, quem nós somos? Ah, tá E por que que ela já pensou? Onde nós vai? Ela é tipo uma garota patinho feio Não é não? Dá vontade de arrancar aquele casaco dela Jogar ela na neve, né? É... E agora? Eu vou reclamar Ei Para com isso, cara Sei lá Se você não vai dar uns pegas nela Talvez o Mike resolvou o problema Dá pra parar com isso? Relaxa Só tô conferindo se ainda tem sangue nessas veias É Cara, se liga Olha em volta Olha essas montanhas Por acaso Vê os nossos pais? Você consegue imaginar um cenário mais perfeito E ideal Cheio de possibilidades eróticas? Você E a Ashley Finalmente sozinhos Você já preparou todo o terreno Você foi um perfeito cavaleiro Agora Aproveita E cai dentro Meu Deus Mas eu vou concordar Não sei porquê Talvez tenha razão Tá Você é um caçador, cara Sem medo Sem dó Aí Ela nem vai ter tempo de pensar Tá bom, tá bom Já entendi Credo Tá Onde é que a gente vai? Tá Não vai junto? Como é que a gente vai arrombar o chalé dos meus pais, cara? Não disse que tinha um plano? Não parecia que tinha um plano É melhor você virar, Cassie Que eu vou ficar Com quatro garotas lindas Com a bunda congelando aqui fora E até onde eu sei Essa não é uma boa maneira de conseguir uma transa Certo Ninguém gosta de bunda fria Ele falou Ninguém gosta de bunda fria Foi isso que eu entendi Deixa eu aumentar o volume Tá Ali, ó Aqui Ah, droga Tô quase ficando sem bateria Ah Tive que desligar o meu GPS Ora, ora, ora Temos um espertinho aqui Boa Até que é bom fazer exercício assim Nossa Tipo, por que ele não ficou na brateleira? Devia ter prestado atenção na aula de escalada Educação física? É Subir usando a corda Eu fiz isso? É Eu acho que não Toma Usa isso Do nada A lâmpada explode Oh, Cris Eu tive uma excelente ideia É? Pode crer Então, o que é? Beleza Então Eu tenho certeza que temos um desodorante em um dos banheiros Você podia usar aquilo com um isqueiro Não, não Não tô entendendo Como o desodorante vai ajudar? Borrifa É uma lata Ah É Agora eu entendi Lança chamas Que nem a gente faz com soldadinhos Isso Aqueles que derretemos É só apontar a lata pro isqueiro e Fuxi Adeus, fechadura Bingo Tá bom É contigo Eu vou tentar arrumar uma coisa Tá afim de caçar no escuro? Um pouquinho? Não Mas deixa comigo Boa sorte, peregrino Ai, que ótimo Eu que fiquei aqui pra pegar o isqueiro Olha que legal Bacana Nem tô com medo Imagina Tá Onde tá o Olha O espreito ali Ah, não De novo esse negócio Véio Não quero que isso aconteça Eu não gostaria Que barulho Foi Esse Legal Por que? Tá, ele não se assustou Isso? O que é isso? Ai, oi Cris, muito engraçado. Ah, como sabia que era eu? Você não devia estar dando um jeito de abrir a fechadura? É pra já. O que que tem que dizer? Onde tá o maldito spray? Eu nem lembro onde ele falou que tá. Onde tá o spray? O que que eu fiz? Nada? Acho que não funciona, talvez. É porque não tem luz. Por que que eu vou apertar uma coisa que não... Nossa. Eu tô com medo. Pra você passar por aqui. Onde é que ele falou que tava o spray? Eu não lembro mais. O que é isso? O que é isso? Isso é uma luz pra fazer alguma coisa não. Tá, uma foto. Tranquilo. Pelo jeito a gente tem que subir, né? Ai, não. Subir fica mais difícil. É nada mais rápido. Dá pra fechar essa janela, não? Nossa, que causa gostosa de caminhar, não é mesmo? Opa. Ah, o banheiro. Acho que ele falou do banheiro, né? Achei! Ah, filho! Que uma... Merda! Como é que tinha um lobo dentro do armário? Ah, perfeito. Nem mexeu em cima, gente! Estamos com a bunda congelando. Ah! Obrigado, obrigado. Eu estaria aqui a semana toda. Ai! Ai, Jesus! Merda! Aquele bicho me assustou. O que que era? Você tá bem? Era tipo um urso, um tigre, sei lá. Um urso, um tigre. Filhote. Relaxa, campeão. Logo será um adulto. Tipo um urso, um tigre. Não, um tigre realmente, né? Parece um elefante. Apareceu uma girafa. Lar, doce, lar. Doce... Não é a palavra que eu usaria. Puxa vida, é tão bom ficar aqui dentro. Mesmo que ainda esteja congelando. Vou acender a lareira. Desse lugar não mudou quase nada. Ninguém vem mais pra cá. Mesmo com toda a polícia entrando e saindo. Nada anda acontecendo ultimamente. Não. E aí, galerinha! E aí? Vem! Uh oh! A casa é sua, irmão. Pode deixar. É. Entra aí. Você ajeita. Usa o que você quiser. Você pega o que quer de qualquer forma, né? Oh! Calma aí, cara. Eu vou desafiar. Ele tava... Não, mas é bem que a culpa não foi da... Dele. Foi da guria. Então, avisar. Mike, fique longe da minha namorada. Cara, do que você tá falando? Fique longe da Emily. Emily? Por que que eu ia querer alguma coisa com a Emily? Eu vou... Eu não sei... Eu vou atacar. Por que que ele tava abraçando e agora por que que vai querer alguma coisa? Vê se deixa de ser babaca, cara. Ninguém quer você aqui. Sério, qual é o seu problema, cabeção? Seu filho da puta! Porra! Ei, ei! Me larga! Eita, achei que ia dar brigação. Qual o problema de vocês dois? A gente não voltou aqui pra brigar um com o outro. A gente veio pra se divertir, não foi? Aí, Mike. Que tal você e a Jazz irem ver a cabana de visita que eu te falei? É. Não távamos falando que o cara era Michael? Agora é Mike? Quer ir lá? Eu não vi ela. Não sussurro. Olha, ela tava perguntando sobre a minha jaqueta de couro e... Tá, como se ela estivesse interessada na sua jaqueta de couro de marca. Por que eu dei a minha jaqueta? Matt, quero a mochila! Meu Deus, Emily! Talvez você tenha esquecido... Acha mesmo que eu esqueceria a minha mochila? Ou... Mesmo? Acho que não. Deve ter deixado na estação do teleférico. Vamos, querido! A gente volta logo. E depois podemos nos aquecer. A gente pode ficar bem quente. Ele quer ainda ficar com ela. Tá bem. Vamos. Nossa, esse é chifrudo, hein? Esse gosta. Ok, eu vou tomar um banho. Quem que eu sou agora? Sou o urso. Ah, exilados. Sexilados. Pra mim tá bom. Essa cabana é muito longe, afinal? Essa cabana é o ninho de amor mais romântico e aconchegante que você já viu. Se um dia a gente chegar lá... Eu sinto que a sorte tá do nosso lado. A calcinha dela aparecendo. Talvez você se dê bem. Aí, atores pornô! Vão precisar disso. Atores pornô? Eu pagaria pra ver. Ah, que nojo. Ah, desculpa por mandar vocês embora. Tranquilo. Ah, eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertirem. Uhum. Se divirta com a turminha de idiotas. Pum! Quá! Ah, eu quase esqueci. Vocês tem que ligar o gerador pra ver aonde tão indo. Rescuro lá fora. Tá bom. Entendido. Eu achei que o Josh estava me cantando. Tá bem. Quer convidar ele lá pra cima? Peraí, sério? Que? Não! Ei, boquinha linda! Que tal uma foto? Isso aí leu minha mente. Ok. Ai, meu Deus. Saiu perfeita. A gente é o casal mais bonito. Pois é. Que emoção. Devia ser modelo. Fica com essa câmera pronta e talvez eu deixe você começar meu portfólio. Lá na cabana. Massa! Saquei. Massa! Tá muito frio aqui fora. Eu posso resolver esse problema. E como você vai fazer isso? Ah, tenho uma ideia ou duas. Então, o que foi aquela briga de galo entre você e o Matt? Ah, então... É... Ele é um babaco. Que babaca, né? O cara não tinha motivo pra vir pra cima de mim. Se ele tiver algum cérebro naquele cabeção, é melhor começar a ousar ou vai acabar se machucando. Uau! Mas que malvadão! É que... Ele me irritou. Eu gosto. Meu Deus. Eu acho que isso precisa de eletricidade. O Josh não disse que tinha um gerador? Hum... Cabanas assim não dá, né, cara? Mike! Não seria legal ligar o gera e ir logo? Que que ele tinha um x aqui primeiro? Ah, não! Ai, eu... Eu... Eu não quero aquilo! Ah! Tá certo! Vamos ver! É! Boa, Mike! Boa, Mike! Boa! Boa, Ii! Boa, eu não vou! Ah! 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 Que susto, né, menino? Pode tu ver. Ahhhh! Que susto, né, menino! Pra tu ver! Kazan, que se abram os portões. Bem legal, né? É, com certeza isso é incrível. É isso aí, eu toco os sucessos. Tá, né? Tá animado já? Ah, não parece animado ainda. Eu tô tão animado agora. É tipo uma aventura, uma capada sexual. Meu Deus. Ela é bem direta, né? Vamos focar na bunda dela. É... Fita da polícia. Da Hannah e Beth. Achei que tinham se livrado. Bom, eles nunca fecharam o caso. Ok. Tô arrepiada agora. Ahn... Perguntar. Foi tudo tão rápido. Nem lembro direito o que aconteceu. Bem, o que eu lembro é que fizemos um trote estúpido e meia boca que acabou matando a Hannah e a Beth. Ei, peraí. Não é nossa culpa se correram pro mato? É. Como alguém iria imaginar que fariam algo tão estúpido? Tipo, eles fizeram uma coisa estúpida também, né? Muito mais. Já não tô indo. Eu sempre sou... É retardado. Eu ouvi gritos. Ah, caramba. Acho que não vai dar pra chegar na cabana com o caminho bloqueado assim. Nem ferrando que eu vou voltar pro chalé, museu de cera, pra beber chocolate quente com a Emily. Ah! Que isso? Nossa, ela tá bem. Puta merda, você me assustou. E como acha que me senti? Você não bateu a cabeça, né? Até onde sei, ainda tenho o dono dos meus sete membros. Ah, tá. Dá pra sair? Ahn? Não sei. Não tô conseguindo ver nada aqui embaixo. Ahn... Herói. Tá bom, tô indo até aí. Fica parada. O cara tá lá, o cara tá lá, o cara tá lá. Ei, bonitão. Quer me ajudar a empurrar esse carrinho? Pode ser. Pode ir para. Me ajuda a empurrar, me ajuda a empurrar. Ahn? Ahn? Eu não te imaginei nós dois gemendo. Não era desse jeito. A gente não vai continuar empurrando. Ah não, a gente só vai passar por aqui. Nossa, que lugar estranho pra se passar, não é mesmo? Nossa, cara. Ei, 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 ei. Puta! Merda! Ai meu Deus, você tá bem? Continuar, né? Ah, nossa. Esse lugar tá me dando arrepios. E não do tipo bom. Posso oferecer um pouco de consolo e segurança? Guarda pra cá, banho. Ah, não. Que lindo. O que? Então a gente vai por aqui. Não tem como passar. A gente tá presa aqui, menina. Tem outra passagem pra cá. Anda, bonita, fica aqui do lado. Meu Deus. Os negócios de macumba, cara. Não tem como passar. Você tá bem? É. Foi por pouco. Acho que esse lugar não foi aprovado pela segurança. Eu acho que é hora de ir embora. Eu também acho. Vamos passar. Tem alguma coisa aqui nessa mesa? Tem. Nossa. Esse lugar é uma bela cilada. Perigo, 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 perigo. Não tem perigo. Aqui passa. Não quero ir ali, não. Ai, cara. Finalmente. Uma luz no fim do túnel. Ufa. Ufa, saímos. Quero ir embora. Eu sempre faço esse negócio errado. Como a guria anda devagar, hein? Deixa eu passar nessa frente. Bem, quando o Josh disse cabana, eu me senti como um presidente. Espera pra ver o quarto do presidente. Ah, tá planejando me levar para a suíte presidencial? Quer dar uma volta num avião particular? Tá bom, tá bom. Guarda pro discurso de pote. Ah, um telescópio. Olhando para as árvores, olhando para as nuvens, olhando para a cabana. Ah, uau. Tudo bem? Acabei de ver alguém na cabana. Ah, não. Deixa eu ver. Ali não tem ninguém. Não tem. Eu vi. Eu vi. Agora não tem nada. Mas eu vi. Tá tomando chá de cogumelo de novo, gata? Só tem a gente aqui. Pode ser. Eu vi. Opa, o que é isso? Ah, acho que é esse que tá lá. Lobo ocidental. Canilóquio, 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 lendário. Michael, eu tive uma grande ideia. Qual? Vamos abraçar o urso. Vamos, por favor. Vamos. É que abraçar o urso. Vamos abraçar esse urso, não. Aqui, aqui embaixo. É, né? Eu e minha mania de ir para o lugar errado. Vamos, por favor. Vamos, Gino. Cuidado, cabeça de pombo Eita, aborrecido, ratos com asas, espirituoso Que lugar legal até, né? De dia deve ser mais bonito Não que seja bonito, mas é seguro Que droga, Josh Não podia pelo menos ter limpado o caminho antes de mandar a gente pra cá? Sério? O que foi? Não achei que você fosse do tipo que vê o copo meio vazio Tem alguma ideia melhor? Pra trás, pessimildo Ah, uh, exibida Oh, Mike Tem alguma coisa no seu rosto Acabou? Ok, ok Se é assim que você quer Jess? Jess? Como assim? Como assim? Amy O que foi? Quer me ajudar a acender a lareira? Ah, bom Eu tava indo tomar banho Ah Bom, precisa de ajuda com isso? Engraçadinho Fala sério Ok, Josh Vamos ver se sabe como ligar a água quente no seu grande chalé chique É... Pra onde eu vou? Nossa O que foi isso? É, realmente o que foi isso? Opa Certão do tatuador as coisas da rana não vai apaixonada assim pelo mic é o mic né olha só isso tudo é só sobre o mic eita isso não vai dar certo ele é uma espécie de brutamonte descontrolado, você vai ficar em casa trabalhando no bordado e praticando só o menor desista ou faça algo realmente doido fuja de casa ou faça uma tatuagem ou algo assim, qualquer coisa pra chamar a preciosa atenção dele quer dizer, é por amor certo então vai fundo what tem alguma coisa aqui? não vamos vazar vamos quanto tempo acho que ele vai demorar? você consegue cara acreditamos é isso aí vamos lá vamos lá acho que eu vou descer porque está todo mundo lá embaixo acho tá bom seus malucos querem saber? eu tenho uma ideia pra vocês dois qual? então eu tenho certeza que em algum lugar aqui a gente tinha um tabuleiro espírita um o que? uau você tem um tabuleiro espírita? é é é divertido né é só de brincadeira cara não funciona nada a ver irmão a gente fazia isso o tempo todo eu e... tá aí Josh não ter água quente é meio complicado não acha? é então só precisa ligar o aquecedor é lá no porão ah não eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita Chris vamos encontrar vai ser tipo uma caçada ao tesouro ok acho que sim boa achar o tabuleiro pronta pra um passeio? nossa a casa é muito escura eles não ligam nem as eles não acendem nem as velas aí viu que eu dei uma missão conjunta pro Chris e pra Ashley? acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos é zombar só queria que o Chris agisse logo tá com tanto medo achando que ela vai dar um fora nele isso não vai acontecer isso o que? nenhum dos dois se ele não agir o que conhecendo o Chris ele não vai fazer a não ser com uma arma na cabeça onde é que ele foi? me perdi opa desculpa tava olhando mais coisinha quer saber, Sam? sim, Josh eu só queria dizer que o que? foi muito importante pra mim todo mundo voltar aqui este ano e você sabe que você veio, Sam tem isso vou ser sincera é estranho voltar aqui mas eu acho que vai ajudar a gente a esquecer de tudo ah eu só quero que a gente se divirta sacou? cuidado com o degrau acho que eu consigo descer uma escada velha acho que o seu já tinha caído certeza ai, que lugar estranho é teriporões desculpa por te arrastar para as profundezas ai, me arruma água quente eu fico super ótima quer dizer eu não queria que você viesse aqui sozinha sacou? bom, com certeza é assustador aqui embaixo isso não é um lugar pra vir sozinha bem humorado deve ser bem difícil jogar beisebol com toda essa neve não, não não era no inverno espertinha a gente vinha aqui no verão e se divertia muito a família toda tava aqui a mamãe o papai minhas irmãs era uma uma competição de verdade lá fora naquela grama sei lá não dá pra voltar nova realidade enfim eu tenho que arrumar essa lata velha aqui né aqui pode segurar pra mim claro o que foi isso? o que foi o que? só deixa a luz aqui pra eu ver o que eu tô fazendo pô, o cara não ouviu o barulho ai, não se mexa droga, eu me mexi desculpa pra eu poder ver tá bem? tá eu vou tentar não me mexer tá? não pode nem respirar muito boa ufa olha só vamos por partes temos que aumentar a pressão da água antes de ligar o aquecedor hum parece meio complicado não, na verdade é bem simples isso aí é um ferro velho vai dar merda ai, troca tá tudo bem só tenta de novo tô tentando relaxa não é tão difícil é só apertar o botão quando a luz acender ok, ok, ok eu vou acertar ah, tá ninguém falou ui, que eu vi alguém passando ali 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 eu vi, gente eu vi alguém passando ali eu vi eu não quero mais ficar aqui eles viram isso pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal ai, para com isso só tô bancando o Josh com você você se assustou mesmo é... eu vou... tem água atrás de você ai, meu Deus não se mexa e foi? tem água atrás de você tá, tá insisti Josh é sério tem alguma coisa ali te peguei tá bom, tá bom ponto pra você 30 a 0 o que? não, quando ganhou o primeiro ponto? não começa com 30? não, 15 ah, bem seu negócio é... ok ok então você ouviu isso também, né? Josh que foi? o ritmo tá tipo meio regular demais não, não não tem nada de regular nisso nós deveríamos é melhor saber ver o que é por quê? sei lá e se for tipo um cano que vai estourar ou algum problema na fornalha pouco provável se eu fosse você não ia querer ser o responsável em botar fogo aqui ah, claro ai, meu Deus eu que vou ter que ir? que merda! meu Deus meu Deus ai fala sério por que essas portas estão trecadas? pra gente estranha não entrar ei o quê? ei mas que merda caíram no conto ai, eu sabia o quê? mas não existe o tempo foi boa foi boa muito boa mas por que você fez isso? tá cheio de coisas legais de filmes antigos que foi não era pra eu ter aproveitado a oportunidade? você tá falando sério? você tava junto nessa? não mas bem que eu queria foi muito bom eu pode admitir que a sua brincadeirinha festa pode ter tido algum tipo de graça ah, comediante master eu não disse nada sobre piadas parei da sua brincadeira fui idiota puta merda você se assustou admit não assustei não acho que ia ficar tensa você se mijou na onda pelo amor de deus o que você tá vestindo? descobri minha verdadeira vocação por favor jura que você vai fazer um voto de silêncio tudo bem pelo menos você achou treco aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos quer saber? quer saber? não eu já tomei susto demais por uma noite ok eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal tá bom? divirtam-se mas cuidado com esse tal de Josh é um conspirador tá bem ah, não demorou pro seu aparecer, né? não que isso ficou mais doido, né, moço? quero entender o que sente em relação às pessoas que temem o sobrenatural fantásticos espíritos e outras forças intangíveis do além você compartilha desse medo ah, sim é mesmo porque isso está refletido no modo como você está jogando não é? não é? e agora? vamos investigar mais a fundo seus sentimentos em relação às outras pessoas o que valoriza e respeita em você e nos outros o que diria que é mais importante em uma pessoa lealdade ou honestidade? é eu valorizo a lealdade então você mentiria para ser leal a um amigo ok e que tal lealdade versus caridade? eu valorizo lealdade então você iria cuidar de seus amigos em vez das pessoas mais necessitadas mas o nosso tempo terminou novamente logo conversaremos de novo mais um episódio de se vocês estão gostando não esqueçam de curtir e fechou até o próximo episódio esse eu fiquei em cagagens cara sempre estava tensa até agora então é isso um beijo na Buda eu vou no vídeo do seu bar e até o próximo acho que é meu braço e até o próximo vídeo fui tchau tchau tchau